Teve um motociclista que ficou gravemente ferido num acidente com um carro na esquina da rua Colômbia com a Brasil. Isso aí é a área central de Londrina, é Vila Brasil. Serginho, conta pra gente então como é que foi essa colisão aí. Olha, Fernando, ali é um bairro que todo mundo conhece como Vila Brasil, mas existem diversas vilas ali, né? Vila Ipiranga, Vila Larsen, Petrópolis. E ali, na realidade, é a Vila Ipiranga, cruzamento da rua Brasil com a Colômbia, um local bastante conhecido pelos inúmeros acidentes que acontecem ao longo dos anos, já aconteceram ao longo dos anos, né, Fernando? Desta vez, o Henrique Momo, 32 anos de idade, ficou ferido, teve um traumatismo de crânio gravíssimo depois de bater contra um gol neste cruzamento. O acidente aconteceu na noite de sábado, segundo informações e testemunhas, o Henrique estaria numa motocicleta, acabou cruzando por ali, batendo contra este veículo. Seate no local, o médico do SAMU também, porque o trauma de crânio muito grave, né? Como a gente pode observar em relação às imagens, ali é um local de muito movimento e segundo o médico do SAMU, doutor Felipe Guanais, o rapaz realmente expira cuidados, 32 anos de idade, e esse traumatismo crâniano preocupa e muito. Ele foi encaminhado para Santa Casa, onde segue internado. Ali, o local de muito movimento, trânsito parado, a polícia militar teve que ir para lá também, o mesmo acontece com os guardas municipais. É um ponto que chama a atenção e moradores já pediram um semáforo ali, viu, Fernando?